Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estão bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje eu tô com esse lookinho todo branco, tá? Só pra avisar, eu tô com o cabelo preso, eu acabei de acordar. E eu vou mostrar pra vocês a minha bolsa escolar nova. A minha garrafa, eu esqueci na escola, que vocês já vão ver. Daqui a alguns dias eles vão ver. Vamos começar a mostrar, né? Eu tenho esse corretivo na parte de dentro. E eu tenho essas canetinhas também. Essas canetinhas que não são minhas, são minhas amigas, que ela deixou eu trazer. E agora eu saí de escola, graças a Deus. Eu tô no Virgílio e eu tô estudando na antiga Laila Moreira, né? Só que agora é um Virgílio. Aí aqui nesses bolsos, galera, tem umas canetinhas minhas. E tem uma borracha, deixa eu pegar a borracha, que eu consegui achar. Minha de coração, né? Porque é velha, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora tudo, né? Mesmo, tudo mesmo. Eu tenho esse óculos, né? O óculos tá guardado. Quando eu não uso, eu deixo ele guardado, é óbvio. Porque alguns dias a mochila vai ficar toda bagunçada. Eu comprei esses dois lápis e essa borracha, esse aplicador. Veio tudo completo. Por isso que veio dois lápis e veio um kit. Tipo um kit. Entendeu? Aí, aqui na parte da frente, né? No primeiro começo. Primeiro, segundo e terceiro. No quarto bolso, tem a minha régua toda verde, tá? Tem essa pochete azul. Azul não, verde. E aqui em cima, tem os lápis e algumas canetas que não coube na parte da frente. Tem algumas canetas que não cabem na parte da frente, então eu coloco atrás. E, no caso, é aqui. Tem muitas canetas. E sempre vai dar uma falha quando eu for tentar abrir, entendeu? No caso da grandeira que ele é. E aí, aqui eu guardo minha régua, né? Tranquilo. Fecho. Eu acho que vou ter que comprar um pompomzinho verde e colocar. Aqui, ó. E aqui atrás, só tem meus cadernos, que são esses dois. E eu não sei também, porque eu também tenho essa régua. Só que eu deixo ela nos cadernos. Deixo ela pra guardar a página. E agora eu tô estudando em outra escola e tô rodando um monte de material. Aí, aqui, ó. Não tem só esses dois. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não sei se dá pra ver, mas tem seis. Aí, aqui eu vou botar lanche, que é um espaço pra botar lanche. E eu tenho aqui esse negócio aqui, ó. E tenho esse negócio aqui pra colocar, tá vendo? Colocar garrafa de como eu consertar, né? Acertar o tamanho da garrafa. Tal, né? Aí, aqui atrás, só a gente carregar nas costas. Eu não tenho só dois cadernos, tá? Eu não tenho mais, só que eu não vou mostrar no vídeo que eles estão todo acabadinho, tá? Tá pior do que esses que vocês viram. E esse já está na minha mochila. E eu comprei a verde. Eu comprei tudo verde por causa do uniforme da escola, que é verde. Tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção, tá bom? Eu amo todos vocês. Tchau. Tchau.